Fala galera! Beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal Mano, se você não é inscrito, já se inscreve Compartilha com todos os seus amigos Deixa o like, já meto E vai ser uns 7 likes Tenta bater aí no canal Mano, se você não é inscrito, já se inscreve Se inscreve Se inscreve Deixa o like, tem que deixar muito like Like, like Deixa o joinha, então bora pro vídeo Fui! Pronto galera, pera aí que eu já volto com vocês Vou tirar a thumb aqui Seguinte rapaziada, se não lembrou desse computador Aqui não deve estar não Porque eu nunca mostrei ele pra vocês aqui no canal Já mostrei aí no vídeo E eu tenho uma página de jogo Uma página de jogo Eu não sei que jogo eu vou jogar, eu decidi mostrar hoje pra vocês Estão vendo? Bora primeiro ver que jogo a gente pode jogar Acho que eu vou jogar o de futebol Eu acho que é aquele dali É um daqueles ali Pera aí que eu boto aqui o de futebol E já volto com vocês Pronto galera, eu decidi trazer minha prima aqui E hoje rapaziada, eu decidi não jogar o de futebol Jogar o de... O do sorvete No freebie Se você tiver computador Depois já bota freebie O nome do jogo é... Esse nome aqui Bardalem E sei lá Digo então Vou botar aqui Ou de um ou de dois Bota de dois Né que eu tô com ela aqui Você vai querer qual sorvetinho? Eu vou querer O rosinha Vou botar aqui o rosinha pra você De um branquinho pra mim Pronto Vou botar da fase em um Faz mais quatro Então bora Vamos ver Pera aí Pera aí Vou botar aqui pra continuar Continue, continue, continue Sim Continue, rapaziada Bom Esse bonequinho aí Tá vendo esse aqui Chifudo Ele pode pegar na gente Vai, espera Ai, rapaziada Ai, desculpa Tinha uma busca aqui Passar aqui Tem que pegar Recolher todas as bananas Depois vai aparecer o uivo Vai, vai, vai Vai com as duas mãos Você tá livre Eu tô gravando Ai, rapaz Rapaziada Tem um moço Que é muito chato Que tá morrendo Vamos, tá A gente vai conseguir Ai, o bichinho ali Vou pra mais, Té Só foca mais alguns, Té Vou pegar, vou pegar Vou pegar Vou pegar Peguei Acabou Agora uva Uva, rapaziada Uva Ai, esqueci E como é que vocês estão Aí do outro lado Telinha Seguinte, rapaziada Vocês já sabem O vídeo de hoje Não tem que eu esquecer De falar isso Já peguei, Dão Já peguei Pegamos, rapaziada Primeira fase Pulo completa Né, Té Uma boa dupla É, a gente vai pra próxima fase Eu morrer Mas ainda só pra eu Posso ganhar pra gente Ai, galera Ai, galera Vai, vai, vai Vai, rapaziada Desceu Eita, eu tô filmando errado Vai, quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Ah, nem vi Ah, nem vi Tinha uma lá Ah, não Eu vou quebrar aqui Vou quebrar aqui É, rapaziada Finalmente acabou, né Olha lá Ah, qual Onde, Sté Onde que você tá vendo Ah, aí, galera Onde o monstro Não tá Eu vou ter que quebrar Uma passagem pra ir Virar aqui pra cá Quebrar Finalmente Pode sair Ai, ai, ai Tem um monstro O monstro tá vindo atrás de mim Ai, Dão E agora Vai logo, Dão Ai, Dão Eita Vamos ferrar, não Sabe por que que eu vou pegar Peguei Agora é só eu sozinho Continuo sozinho Com tudo isso Peguei, peguei Só que tem aquele Monstrinho ali dentro Mano Eu vou botar um videoclipe Aí com uma musiquinha Pra vocês Pra vocês verem Eu jogando Então repara aí Olha aí o videoclipe Partiu Abelho preto Da mulher Esse tem um Os amiguetes Também o que eu vou fazer No barilho Você tem o rap Eu aperto nesse Você aperta nesse Você aperta nesse Sai O musiquinho Ah, este é sem graça A gente perdeu, galera É porque eles estão perto da gente É meu fadinho Bora jogar aquele do foguinho Não Não, este aqui De foguinho Sei lá Nem que jogo É esse que você tá falando Peraí Eu já volto Pronto, galera Eu vou ter que ficar aqui Com vocês Deixa eu descer aqui Deixa eu descer aqui Rapazi Olha o mostrinho Olha o mostrinho Olha o mostrinho Olha o mostrinho Sai da minha frente Essa é minha Peguei Dá um quebrão aqui Venci Agora é melancia Para subir Era pra gente botar a câmera No tripé, né Era Vai, Esther Para de falar aí Vai perder Pega Sai da minha frente Merda Ah, vou pegar aqui Logo Peguei Vou quebrar aqui Que os mostrinhos Tá vindo Esse aqui Vou dar um quebrão aqui Sai, Esther Quebrão Dei o quebrão, rapaziada Dei o quebrão Descredire 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 Despistei O mostrinho Venci Galera Tututut Quero ver Então, bora com a segunda fase, né, Esther? Bora continuar aqui Aí, galera, a próxima fase é essa daqui Vem com o level Bora, bora, vamos, Esther, vamos, Esther A gente vai vencer Vai, 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 pegou Desceu, pegou Virou, desceu, pegou Virou Aí, rapaziada, fiquei cercado, tô cercado, vamos, Esther Ah, não, consegui despistar Virou pra cá Virou, desceu, desceu Subiu pro lado Nossa, mano, tô jogando muito Tô jogando muito Ai Uva, galera, venci, agora é uva Vai, Esther, uva Ah, não, ela morreu Ah, que chato, velho Agora sou eu sozinho, vou perder Consigo não Tem muitos caras É, circulei tudo, né, rapaziada Vamos fazer aqui Venci, rapaziada Mano, bora pra próxima Vai querer ir pra próxima Essa, é, ela vai ir pra próxima Pra última, galera Vamos Vamos continuar aqui Ah, não, galera Esse é muito difícil Corre, Esther Vai, Esther, esse é difícil Pra caramba, Esther É, esse quebra o gelo Fica aí doido É Eu vou morrer Rapaziada Rapaziada, tá difícil Rapaziada, tá difícil Né, desculpa não Mas tá difícil Ele só tá do meu lado Para, Esther Você tá botando gelo Idiota Mas todo mundo fala Opa aí, lerta Bicho idiota É, galera Eu fiquei aqui, né Mas, Esther, só tem você agora Eu não consigo pular aí Nossa, galera Muito burra Você apertou um negócio Pra eu botar o gelo E me atrapalhou Vai morrer O cara tá destruindo os gelos Desce, desce Ah Ah, mano Que pena, né Ah Perdemos, né Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui, rapaziada Beijão De felicidade pra vocês Fui Agora, né